E aí, o aldeão foi para cima para os caras aqui, velho! E aí, eu mandei mensageiro ou não mandei para ela? Eu estou na dúvida. Não para de saquear minhas vilas, que ódio, velho! Bom, aqui para cima pelo menos não tem mais nada do Império do Sul, é tudo lá para baixo, velho! Eu acho que eu não mandei não, velho! Mandarilha! Chega mais! Onde, capturaram? Pulgarios? Meu Deus, eu falei para o Império do cara defensivo e o cara está aqui vindo agressivo, eu apagreci o assassino, uma loucura! Vem comigo, minha filha! Cuidarás de minha terra! Só deixei aqui para você um pouco, no que que sai boa! Cadê, cadê, cadê? Uma mão e arma de haste! Deve ter alguma coisa disso! E armadura, por isso eu vou ficar devendo, porque não tem nada que preste aqui! Armadura e um escudo! Deixa eu já comprar aqui! Pode ser esse cor selete laminado aqui! De arremesso, acho que pode ser a Zagaia mesmo! Não tem problema! Ficou estiloso, hein? Show! Essa é minha governadora! Estamos com uma crise ferrada de comida aqui, da qual eu pretendo resolver logo logo! Inclusive, tem uma oficina aqui! Level 3! Então a muralha vai se reparar com o tempo aí! Como aqui os Cousais tem que dar uma volta imensa para me atacar, eu acho que aqui a gente está de boa por hora! Ah, deixa que tem capacete que é estiloso! O que o Ifrit está fazendo aqui? Exilada pode colocar aqui! Provavelmente governados ganham mais 0,5 de prosperidade por dia! E para mim atletismo 100! Causam 2% a mais de dano quanto que escudos com armas de arremesso! Hummm... Não, é por isso daqui, sei lá! Olá Arthur! Boa noite! Boa noite! Cironeia's Party! Ou seja, tem alguém ainda lá! Quem que destruiu minha bagaça? Não sei lá quem que destruiu! Não sei lá quem destruiu! O açougueiro pode colocar... Esse daqui... Exilada... Pode fazer esse daqui... Ah, eu perguntei no inimigo por aqui Ixi, acabou o negócio com o Império do Norte Para aqui na direção Se eu tiver que brigar com o Império do Norte agora vai ferrar muito O Gordieiro está bom, hein? Essa família está zoada aqui, hein? O Gordieiro está menos 5, a prosperidade menos 88 Rapaz, a situação de comida está feia aqui Mas é porque teve Vila Apilhada também Ela vai ter que parar toda a produção Essa que é a merda Vou encrotar a pata com ele aí, né? Porque, senão, ferrou Como aqui tem 300 defensores agora O meu guarda tem 79 já, né? Deixa eu dar uma olhadinha desse guarda aqui Вот a provider Minha 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 Neera, também quero que tenha senha nos guardas Ok Cara, por enquanto eu vou ficar andando com o exército É um apoio que eu preciso na guerra Quantas pessoas tem em Shaikand, velho? As cara quer declarar guerra no Império do Norte, velho Quando eu penso que eu tô prosperando, não dá nem tempo de fazer nada, velho Então, minha guarnição tá brabíssima Só daqui que tá uma bosta ainda Ai, vamo lá, né, ver o que vocês querem fazer da vida Nunca ganho É, cara, você até tem como voltar contra, mas nunca vai Agora é anti-loot Império do Norte é forte pra caralho Tentar arrastar paz com alguns dos outros aqui Não vai rolar, não Foda que como eu não sou o líder do reino, eu tô muito limitado, eu não queria fazer aliança e tal Mas não vai rolar Lá vou, eu me fudei aqui É, mas eu preciso governar alguma coisa, né, velho Ficar pegando e perdendo tudo lá Fica difícil, minha vida Obrigado por falar com essa câmera que tá uma porra, velho Sim Faz tempo que eu tenho que ir pro Azaray, por isso que eu tô preso aqui na reina Rapaz, não tem ninguém livre, velho Ah, se eu observo que eu não posso Que merda, hein Ixi, agora vai ver o Império Ocidental também É só acabar os packs na agressão que é... Dois dias já vem guerra, velho Hummm Guardação da cidade fica 20% mais eficaz por segurança Por favor Orton Guard caiu, seja lá onde isso for O cara tá atacando tudo à torta e direita aí, mas... Sei lá onde que eles estão Eu vou pegar ela 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 parece que tá chegando uma ajuda aí, hein muito bem vindos, por sinal nossa, vai toda essa galera aqui? meu deus gente tem mais três guerras para a gente lutar, viu? nossa, cara, viu toda essa galera chegando já que quer ser rendeira eu até espero vocês serem dele para não ter que perder nenhum homem na luta, mas... você já tem seis dias de mantimentos, então não vai prestar que maré misericórdia, desde quando misericórdia ganha guerra, né João, eu te pergunto o que é bom na vida, João esmagar seus inimigos ver eles cair diante de você e ouvir a lamentação de suas mulheres acho que o exército nem tá aqui direito, né? acho que o exército nem tá aqui direito, né? a muralha é muito pequena aqui, né? e dá pra ver todos os movimentos que eles fazem lá dentro e aí E aí E aí E aí E aí Muita hora nessa calma, amigos! Ah, o Trabuco é horrível de atirar! Até o Arid chega aqui, como batalha! Força o Arid! Força o Arid! Força o Arid! A gente não ia morrer! Você está morto! Eu não preciso fazer nada, meu exército não está nem aqui. E do reforço. Eu não preciso fazer nada, meu exército não está nem aqui. Exatamente, tem que ter modos. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Comprar com R$100,00... 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 Na Steam é mais difícil do que eu gastar de fato. Esperar promoção, cara. Ver o que vai ficar em promoção para quem for gastar. R$100,00... Uh! R$100,00... Foi melhor. Um pouco mais de verdade. Eu vou pegar, talvez! Um pouco mais de verdade! Abre a Criberra! Abre a Criberra! Abre a Criberra! Também achei horrível! Que isso! O cara passando com o carro vindo o máximo! Acho que eles vão ouvir, com certeza! Tchara 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 tchara! É uma música! Que música! Durante os cercos o consumo de comida ou de empolvamento é reduzido em 5% Bom! Nossa! Minha comida desapareceu agora que eu vi aqui! 119 de comida só! Estou acostumado com a vida de ter... 700 de comida! Abre a Criberra! Vem da argila! A vaca! O sal! Invernais! É! Agora pra onde eu vou agora? Tem outro castelo aqui! E aqui embaixo tem um Corenia também! Vamos pegar esse Corenia aqui! E tome cerco Tome ele punho Os caras estão muito me ajudando Quem diria Capacidade de animais De carga em 10% Recuperação do estado de desorganização Dura 15% a menos Negócio esse aqui de floresta Entendente 100 Tem nada pra governador Pode ser esse daqui então Mais um ponto aqui Robin Hood, entendente 75 Salada de coordenação reduzida para castelo Você não tá em castelo, mas Tá bom Meu Deus, gente Pra que tudo isso aqui, velho? Os caras trouxeram 1.600 Tentos pra brigar com a galera Caralho, pra que, mano? Tentos pra brigar com a galera Tentos pra brigar com a galera Ah, então A gente tá com 3 guerras, velho A Império do Sul fez paz com a gente 3 guerras Esse cara quer brincar aqui, velho Tentos pra brigar com a galera A Cironia está sob ataque Entendeu? Vai ser render não Não posso esperar muito então Vamos atacar logo Porque eu tenho que defender meus outros lugares Não vou nem botar esse aqui, vai pra graça Tá uma porra, morreu gente hein Não quero esse castelo não, muito obrigado Quero salvar a minha cidade de Cironia Chega mais aqui, chega mais aqui vocês aí embaixo Não, vocês estão indo, eu preciso de vocês aqui Acho que teria que ir defender essa bagaça Mas aqui eu tô com bem menos Daqui das outras vezes que eu defendi uma cidade O cara abandonou meu lugar O cara abandonou meu lugar Pô galera, na moral mano, vocês estão indo pro castelo mesmo? A gente vai começar a atacar já A gente vai começar a atacar já O que é isso? Tinha gente lutando ainda A gente vai começar a atacar já Ah, pronto Chamou o Galelo 90 pessoas Tô lá Aí é foda né mano O cara foi pegar castelinho, vai tomar Oh senso de prioridade Oh senso de prioridade Acho que eles estão indo pra bater vocês agora Não dá vontade nem ajudar né Dá vontade nem ajudar né Ele caiu o castelo, beleza Tem certeza Vai cercar aqui o Nira, tem certeza? Por favor Tem certeza Vem, vem em mim O que aconteceu que eu perdi 5 espaços na minha terra Vem, vem em mim Vem em mim, vem em mim Você é um jumento né amigo, você que tava tentando vir pra cá Mas não pega a cidade nem se você quiser Mas não pega a cidade nem se você quiser Só lamento por você Deixa eu ver a música que o João pediu aqui Antes de eu seguir pra batalha Porque eu tenho certeza que eu vou me arrepender de ter clicado Vem de chicote, algema Seto-maço Que que é isso, cara? Onto cê acha as coisas que eu, João? Meu Deus do céu mano Vem de chicote, algemaку électrico Management Rking Termas Tem Termas M hack Meu Deus. Incrível. Do nada fica em inglês a música Meu deus Vou até deixar um jóia aqui Simplesmente incrível Top 10 obras perdidas da humanidade Tem 25 pessoas assistindo essa hora Obrigado pela presença Se você quiser que me atuji não bugou Deixa eu até olhar de novo A galera ta gostando de ver os camelinhos Sei lá, a música tem que me mandou Só dei play o que pediu Meu deus como o navegador está um lixo Eu acho que estava bugado Minha Twitch mesmo Sei lá o que está acontecendo com minha Twitch Meu deus do céu Estava marcando 25 pessoas para mim Eu dei F5 e apareceu 7 Muito bom, nada acontece feijoada Não Capitão E esse cerco saiu hoje, amigo? Não Eu acho que é um cerco É um cerco E é um cerco É um cerco É um cerco Finalmente um cerco defensivo O que é que é uma balista? O que é que é que é uma balista? Nunca vinha o Felipe Para eles destruirem o Ariete Aí eu assumo a catapulta para acertar a galera que foi na Toei Será que eles vão conseguir destruir o Ariete agora? Vamos ver Deixa eu ajudar a Bacek para ir rápido Boa, o Ariete já foi de base Deixa o pai usar agora Hummm Matei um capitão, hein? De cara Nossa Gosta sim Hummm Foi certinho, mas muito para a esquerda Agora um pouquinho mais para a direita Aqui Aqui Nossa Sobe aí que eu quero ver Tchau 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 Acho que o porral de apoio tá bom ali já velho Mais um, mais um O Zon já morreu de novo Não, a galera tá morrendo pra caralho Acho que a gente não protege a milícia, só meu exército Tem bastante munição ainda? Nossa, até crachei o jogo quase Tá no jeito aqui, é só chegar mais gente Só pegada na nuca Você vai mexer nada Certinho Eu vou guardar essa espera aqui, que eu sei que vai vir mais gente Já tá vindo ali, pra não aglomerar mais ou menos O Zon já morreu Pra ganhar mais um KO Eu vou sair agora, mas o Zon já vai ficar exigindo Um prazer Um prazer Um prazer Chega na galera E tome Cai como que agora não pegou ninguém? Impossível Nem baixei a mira Aí trolou Aí trolou O que aconteceu? Voltei um pouquinho agora Beleza Tirei mais 4 tiros só E ainda tem um pessoal aí pra vim deles Pensar se dá pra destruir a torre de cerco deles enquanto ela tá na muralha, mas acho que não dá Chegando mais gente, eu tenho 2 tiros Tirei mais 5 tiros só Quebrei a torre de cerco Quebrei, não acredito Aê, se foge aí, seus otário Quebrei o bagulho Agora sim Vai vim todo mundo na escadinha aqui, né? Ela tá ficando do outro lado agora, dá licença Se tiver munição ainda Se tiver munição ainda Tô ouvindo muito que tem munição, né? Tô ouvindo muito que tem munição, né? Se tiver munição ainda, tá ficando do outro lado agora, dá licença Eu ainda acho que dá pra descer pro melhor, mas... Tá bom, né? A boa parte que morreu foi tudo milícia mesmo Pronto, eles vão atacar de novo, porque eles atacam até sobrar ninguém Esse cara é meio doido da cabeça Então eles não tem mais nada pra jogar em mim, né? Torre de cerco, a oriente foi tudo embora Torre de cerco, a oriente foi tudo Tá, de alguma forma milagrosa eles tem uma torre de cerco ainda Não sei bem como Então tá bom, né? Minha outra torre é o melhor, na real E outra pra cá, não tem? Ah, essa é a última Isso aí Boa noite para derrubar doido ser que movimenta é um pouquinho mais difícil é mais que esse tiro que é meio que espalhado da catapulta eu quero ir mirando as tropas cacete um pouquinho mais para a esquerda aqui lide com isso apenas lide com isso já está vindo aqui agora se eu não chegar do outro lado lide com isso e 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 pode ser que eu tenha muitos guerreiros aqui para fazer meu plano e não tem mais como entrar aqui Então vou fazer o seguinte Dois grupos de guerreiros 150 em cada Mais ou menos Eles estão com torre de serve de novo Não vejo torre de cerco, não vejo ariate Vou atacar com o que? Com escadinha? Esse arbusto está atrapalhando a minha composição Força! Soldados! Força! 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 Daqui vocês conseguem acertar, pera, deixa eu colocar vocês aqui, vocês conseguem acertar tanto aquele lado da esquerda quanto da direita, só que aqui eu tenho que proteger mais vocês. A ideia é tentar matar o máximo possível para eles não fugirem, agora eles estão fugindo, acho que assim vai ser melhor, vamos ver, talvez aqui também é, é só preciso que vocês acertem os caras na, enquanto eles estão descendo aqui. A bola que os saios estão descendo, é? A bola que os caras estão descendo na sua brilhante? Para os seus braços. Podem fazer de marcar todas as minhas brilhantes das minhas brilhantes, mas que eles estão descendo a missão. Escolteir da forma elas estava descendo a missão. Solteir da iméредitação, enquanto você está descendo a missão e a missão de forma isso no vídeo! Entendi! Eu vou ter minhas fantasmas. Eu vou ter minhas fantasmas. Eu vou ter minhas fantasmas. Eu vou ter minhas fantasmas! Eu vou ter minhas fantasmas! Caramba, eu vou ter minhas como eu para. Caramba, Deus. Temos que acertar por cima da Muralgrad? Ah, não. Está vendo uma galera. Amém! O que está falando no árabe? Estou tentando ver que ele abriu o outro portão ali. Estou tentando ver que ele abriu o outro portão. Estou tentando ver que ele abriu o outro portão. Estranho! Ao longe! Estranho! 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 Ou seja, estou tentando ver. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?